Vamos começar pela calda bonitinha, uma xícara e meia de açúcar, meia xícara de chá de água. A gente vai começar a fazer nosso pudim para bater tudo no liquidificador, é um pudim de preguiça mesmo, viu? Meio litro de leite, uma xícara de chá de açúcar, seis ovos. Vamos lá então? Meia xícara de chá de farinha de frio, uma xícara de chá de coco ralado. Você vai colocar o vinagre aqui, a água fervendo, vou colocar no assoalho do forno. Meu forno está a 200 graus, é 50 minutos. Gostaram bonitinha? É tudo de bom, não é? Gostaram bonitinha?